Fala galera do YouTube, é Carlos Clonado chegando com mais um vídeo para vocês e os gameplays não param. Com o anúncio de Tekken 7 para o início do ano que vem, eu fiquei eufórico, eu sou muito fã de Tekken. Eu falei assim, vou procurar se existe alguma Tekken para smartphone. E não é que existe gente, existe essa aqui ó, Tekken Card Tornamente. Vamos fazer os primeiros minutos e ver realmente como o jogo é. Lembrando que ele está sendo executado no Android 6.0 e no celular e smartphone Xing Ling, o X5 Max Pro da Duny. Talvez ele deve dar uns travadinhas devido a usar um aplicativo para capturar a tela. Mas para mim aqui está rodando liso, rodando liso e está jogável. Então espero que vocês gostem, contem com aquele like para divulgar o vídeo. Se inscrevam no canal, eu estou muito próximo aos 600 e conto com vocês para atingir esse número. E que aumente muito mais a comunidade Carlton Nado. Estou muito satisfeito, obrigado por quem está chegando e se inscrevendo. E quem já é assinante, muito obrigado por estar me acompanhando, né? Então sem mais enrolar, vamos jogar gameplay para vocês com muito carinho. Get ready for the next battle. Fight! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. Fight! You win! 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 You win!